Equipe Inimigos do Silêncio, volume 14 Equipe Inimigos do Silêncio, apoio Uno Revoada do Bino, Gomes Transportes, Celta Sem Pique do Michael Gosto de me sentir assim no meio Robin Hood que chegou da guerra jogando dinheiro na favela Eu falei pra não desistir que a gente ainda ia brotar num mustangão branco peruá Não sobe e desce, vai e volta, a gente aprende que o que importa é não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás, mas se for preciso até nunca mais Equipe Inimigos do Silêncio, cara A, Rio Grande do Sul Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito e nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer Leite e o Octávio, a vibe que contagia a galera Já gostei de cara dela, entrou no carro e deu papo, quero amanhecer Parei na distribuidora Equipe Inimigos do Silêncio, volume 14 Se não viu foi nada, chegou na reboada Cê veja, ela vira vidas, ela chamava Princesinha delicada, ninguém dá nada Nós bebemos 20 litrão E ainda dá show no colchão Eu fui querendo impressionar, me pressionei Eu fui querendo só pegar, peguei E aí, eu fui querendo só pegar, me peguei E aí, eu fui querendo só pegar, me peguei E aí, eu fui querendo impressionar, me pressionei GIA GALERA 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 Delicada, ninguém dá nada Mas bebe 20 litrão E ainda dá show no colchão Princesinha Me conheceu na vaquejada derrubando boi Sabe que a roça é minha paixão Nunca foi um motivo pra fazer Equipe Inimigos do Silêncio Apoio Gomes Transportes Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem E tá pedindo o divórcio E a separação de bens Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Diretamente do norte do Paraná Bênchego Otávio A vibe que contagia a galera Hello e Rafael Se me conheceu na vaquejada derrubando boi Já sabe que a roça é minha paixão Nunca foi um motivo pra afastar nós dois Só que agora você quer separação Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem Tá pedindo o divórcio e a separação de vez Então leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão E leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão E chama, e chama, e chama Vai, 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 vaqueiro Valeu, boy! Vai, 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 vaqueiro Então leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E o meu cavalo O Embaixador! Equipe Inimigos do Silêncio Apoio, Celta Sem Pique do Maicon Nunca adianta por uma página meu contato Se na pomeja ainda tá decorado E você roda, roda e vem para aqui do meu lado Muda de peso, de corpo e de cama Mas no coração não muda É pra mim, é pra mim, é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca adianta por uma página meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem para aqui do meu lado É que eu sou o ex da sua vida Muda de corpo, de peixe e de cama É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Tu sabe por que na minha cama a sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque é dos seus contatinhos É pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina O embaixador chegou É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida